Eu sou a Mestre, a Reis, a Mestre Amado A festa para o Senhor Parabéns, nós vamos também Pela nossa feliz vitória Nosso Jesus, para o nosso bem Sua volta mesmo, me considero contente Vivo contente, alegria e feliz Eu sou a Mestre, a Mestre Amado 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 A festa para o Senhor Parabéns, nós vamos também Pela nossa feliz vitória Nasceu Jesus, para o nosso bem